O Gabinete Civil da Presidência da República promoveu em Brasília o segundo seminário latino-americano e caribenho sobre experiências exitosas em regulação. Veja como foi a abertura do encontro que faz parte de um programa que tem como objetivo promover o intercâmbio e parcerias com organismos internacionais. Senhoras e senhores, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. E com grande satisfação que participou da mesa da abertura do segundo seminário latino-americano e caribenhiano sobre experiências exitosas em regulação. Gostaria de agradecer primeiramente à Casa Civil da Presidência da República pela oportunidade de atuar em parceria para melhoria regulatória no Brasil e pela iniciativa deste seminário. Ainda enfatizou o apreço do governo britânico pelo esforço conjunto das instituições aqui representadas nas iniciativas de fortalecimento da capacidade institucional para gestão e regulação que vão muito além deste seminário. Agradeço, então, ao senhor Luiz Alberto dos Santos, subchefe da Subchefria de Análise e Acompanhamento das Políticas Governências Governamentais, ao senhor José Luiz Lins, presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação, e ao senhor Juan Carlos Vinas, do Escritório de Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, e ao senhor Afonso Carvalho, diretor do Copemar no México. Nas últimas duas décadas, o Brasil passou por grandes transformações em termos de regulação para assuntos econômicos. As ações de descentralização administrativa e flexibilização gerencial do Estado brasileiro culminaram em desenhos institucionais singulares para as agências reguladoras hoje existentes. Nós compreendemos como este processo é crucial para a regulação de mercados recentes, de modo a garantir a concorrência aos investimentos para o desenvolvimento econômico, a promoção do bem-estar dos consumidores e usuários e o estímulo à eficiência econômica. Especialmente diante de um cenário de instabilidade econômica e recuperação da recente crise mundial, quanto maior a confiança no ambiente regulatório, mais propício será seu ambiente para negócios e melhor será seu desempenho econômico. A prosperidade do Brasil tem consequências sobre a prosperidade mundial. Mais recentemente, temos acompanhado o processo de desenvolvimento de uma agenda regulatória comum entre os países latino-americanos e caribinienos, com o suporte de países como o Reino Unido e Estados Unidos. Sentimos-nos honrados em participar e fomentar esta discussão, que tem por objetivo dar continuidade ao debate sobre a agenda inicial de trabalho da rede latino-americana e caribiniana, de melhora regulatória e competitividade e compartilhar experiências de sucesso dos variados países, em especial experiências do México, Chile e Colômbia, cujos representantes também agradeçam a presença. Entendemos que o contexto de fortalecimento dos sistemas regulatórios pela melhoria da qualidade da regulação nos diversos países apresenta oportunidades, mas também desafios. Na Europa, o Reino Unido vem buscando superar tais desafios e, em 2006, teve seu sistema regulatório redesenhado, tendo na análise de impacto regulatório A e R, sua principal ferramenta de formulação e análise de intervenções regulatórias. Como parte da parceria Brasil e Reino Unido na temática, em novembro de 2011, apoiamos a ida a Londres de representantes da Casa Civil e das agências reguladoras brasileiras envolvidas no desenvolvimento de projetos-piloto de análise de impacto regulatório para conhecer nossa experiência. Pode-se apreender na missão que a administração do Reino Unido possui uma cultura transversal de melhoria regulatória e o que é o National Audit Office, o equivalente da CGU, exerce um papel fundamental na implementação do novo sistema regulatório. Os próximos passos desta parceria tratarão de aprofundar a experiência das agências reguladoras com mecanismos de eficiência regulatória, tais como o A e R. Serão feitos dois estudos de casa para dois setores da economia, em que o A e R será aplicado. As casas são o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e a implementação futura do Registro Eletrônico de Saúde no Brasil. Durante as últimas semanas, o Reino Unido teve a honra de sediar jogos olímpicos e, para mim, um destaque dessas semanas foi a parceria entre o Reino Unido e o Brasil em ver a possibilidade de sediar grandes eventos esportivos no Brasil. E recebimos visitas de várias autoridades na última semana do Gilberto Cavalho, por exemplo. Eu acompanhei ele na sexta-feira, no sábado, na última semana, em várias reuniões. E, naturalmente, o mais importante de tudo, da presidenta mesma para a ceremonia de abertura. E ela falou com o primeiro-ministro sobre o desenvolvimento do Brasil, a importância dos investimentos que o Brasil está fazendo, e a importância de ter um ambiente para investimentos estrangeiros nisso. Eu acho, como nós falamos antes disso, é uma coisa muito importante para o Brasil e para a parceria, eu acho, entre nossos países também. Eu concluo dizendo que este seminário é também um marco dentro da história da parceria Brasil-Reino Unido, que está sendo celebrada este ano pela UK Brasil, uma temporada de eventos nas áreas da cultura, negócios e educação. Queremos, cada vez mais, fortalecer nossos laços com o Brasil, pois acreditamos que juntos podemos ser melhores em deixar um legado de prosperidade para as gerações futuras. Desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Aplausos Passo a palavra ao Dr. Juan Carlos Vinhas, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também para dirigir as suas palavras aos nossos convidados. Bom dia, quero agradecer ao Luiz Alberto pelo convite, e também ao José Luiz, o embaixador Alfonso, pela participação hoje aqui na abertura do seminário. O Banco tem apoiado nos últimos anos aos governos de seus países-membros em articular três relações fundamentais. A relação Estado-Cidadão, a relação Estado-Mercado e a relação Estado-Resto do Mundo. E por quê? O Banco busca fortalecer essas articulações para fomentar a participação e o controle cidadão sobre a gestão pública, para aumentar a accountability dos gestores públicos, e para melhorar, que eu acho que é um dos temas mais críticos, mais importantes, melhorar a alocação dos recursos no desenvolvimento econômico e social. O relacionamento Estado-Mercado nesse contexto é crítico, sendo requerida a intervenção do Estado, estabelecendo os marcos regulatórios, com vistas a assegurar a competência e eficiência naquelas áreas onde existem e continuam certas imperfeições de mercado. O PROREC, o Programa de Financiamento do BID, tem sido não só uma fonte de financiamento, mas também um veículo para mobilizar inovações e para facilitar e apoiar os esforços de modernização do Estado. A agenda do seminário permitirá avançar na identificação dos instrumentos de gestão e dos mecanismos de coordenação que têm melhorado a qualidade regulatória em alguns países da região, e nesse contexto é o mandato para o BID facilitar a troca e o intercâmbio de boas práticas entre os países membros. E também compartilhar experiências e lições aprendidas para encarar um dos grandes desafios do momento. Promover a competitividade e melhorar a produtividade das economias da região. Finalmente, eu gostaria de agradecer de novo as autoridades brasileiras pela distinção e pela confiança de ter o banco como parceiro no processo de fortalecimento de suas capacidades de gestão das políticas públicas que afetam os setores em que as agências reguladoras atuam. Assim como apoiar os mecanismos de controle social nas atividades regulatórias. Vamos continuar essa parceria ainda mais forte e, de novo, agradecer o convite e a participação dos companheiros aqui na mesa. Muito obrigado. Passa a palavra ao doutor José Luiz Lins, presidente da Abar. Meu bom dia a todos. Meu cumprimento aqui à mesa, na pessoa do Luiz Alberto, a meus companheiros dirigentes de agência presentes ao evento, o Vinícius da Agência do Distrito Federal, Luiz Paulo do Espírito Santo e o Humberto, lá de Goiás. Para nós da Abar é sempre uma satisfação muito grande participarmos desses eventos, porque nós observamos com esse fato a missão da nossa entidade sendo cumprida ao longo desses 14 anos em que ela foi criada, no momento em que a própria regulação se instaurava no Brasil e as agências, as poucas agências da época, sentindo a necessidade exatamente de trocarem experiências, como é o objetivo desse evento, decidiram por criar, então, se associarem numa entidade que vem cumprindo realmente esse papel e que nos traz a satisfação de ser prestigiado, como é o caso no dia de hoje. Porque a Abar não foi criada como associação com o objetivo de defesa meramente corporativa das suas agências, mas, sobretudo, para facilitar esse trânsito de conhecimento entre as próprias agências e a relação delas com a sociedade como um todo, inclusive com o governo. E foi citado aqui, pelo Luiz Alberto, um dos momentos importantes da nossa associação, que são os congressos da Abar, que se realizam a cada dois anos, o último passado aqui, no ano passado, aqui em Brasília, organizado pela DASA, e que teve um grande efeito positivo, tanto para a associação como para a regulação, e que, na época, contou com o apoio do ProReg e do BID. E quero, então, já, até, de certa forma, em primeira mão, de forma pública, anunciar a realização do próximo, em 2013, de 19 a 23 de agosto, lá na cidade de Fortaleza, onde nós já temos a concordância da continuidade do apoio do ProReg, e vamos pleitear a continuidade do apoio do BID e, agora, também a Embaixada Britânica, para que a gente possa ter a oportunidade de propiciar a toda a comunidade regulatória uma forma mais precisa de atuar nessas questões que tocam o nosso país e a importância que a regulação tem para ajudar no nosso desenvolvimento econômico e social. Nós queremos, então, agradecer essa oportunidade e dizer que o próximo Congresso, nós pretendemos dar exatamente uma prioridade nessas questões de trocas de experiências, inclusive, em um prosseguimento do projeto do CELAC-REG. E agradecemos a atenção. Muito obrigado, Zé Luiz. Finalmente, passo a palavra ao Dr. Afonso Carvalho, diretor-geral da COFEMER. Muito obrigado. Em primeiro lugar, me desculpo por não falar em português, é um idioma muito difícil para mim, mas espero que me entendam, sabendo a habilidade dos brasileiros de conseguir entender bem o espanhol. Gostaria de, primeiramente, agradecer aos infetriões, ao governo brasileiro, aos organizadores deste seminário, a Embaixada Britânica, aos participantes, a todas as agências, organismos internacionais, os representantes destes países, por levar adiante este importante passo, porque o que nós estamos fazendo neste momento não é somente um passo significativo para o Brasil, é um passo significativo para a América Latina, considerando que estamos formando uma rede de competitividade e melhoria regulatória entre os diferentes países para poder desenvolver uma agenda ampla e profunda e para poder retomar o crescimento econômico. Eu também gostaria de reconhecer a liderança que a Casa Civil da Presidência do Brasil tem para poder implementar uma medida de política pública que poucos países da região conseguem implementar, que é a melhoria da regulação por meio da avaliação de impacto regulatório. Há poucos anos, estamos falando de algo como três anos, eu me lembro bem que eu vim quando estava sendo iniciado este programa e existia uma certa expectativa duvidosa de que este programa seria bem implementado. E eu posso comentar que, por estar justamente discutindo esta agenda com diversos países amigos, eu posso garantir que o Brasil iniciou de forma bem sucedida este programa e hoje está tendo resultados e fornecendo lições a essa região justamente por causa desse grande esforço que tem sido empreendido entre os vários participantes, mas especificamente com a liderança de Luiz Alberto dos Santos, que realmente tem sido indispensável para poder levar a cabo esta agenda e sua equipe de trabalho, os líderes do PROREG. E isso é muito importante ser reconhecido, este esforço que hoje já deu passos significativos. Este evento, sem dúvida, significa uma grande oportunidade para o continente, para a América Latina. Já foi mencionada aqui a relevância das circunstâncias que estão sendo apresentadas no mundo e que depois da crise financeira internacional, hoje temos uma crise da dívida em várias partes da região e a tendência seria ter um lento crescimento econômico. Nesse sentido, a política regulatória está no interesse de muitos governos e alguns governos já estão avançando e vão longe nesse sentido. E outros governos, ao mesmo tempo, estão estabilizando as bases para poder implementar esse tipo de política. Em síntese, posso destacar que hoje a oportunidade que está sendo apresentada pela conjuntura mundial, sem dúvida, é um passo muito importante que está sendo feito pelos esforços dos diferentes governos, especialmente na região latino-americana. O que é mais importante é que depois da crise, existem sérios esforços para poder renovar o marco regulatório, mas também é necessário reconhecer que depois dessa crise foi gerada uma visão em certos desenvolvedores de política regulatória de estabelecer maiores restrições, de estabelecer políticas protecionistas e, inclusive, de levar a cabo medidas tão drásticas quanto são os níveis de expropriação. Então, eu acho que aqui a ideia é que estes esforços sejam para fazer um intercâmbio das melhores experiências. E é por isso que é tão relevante ter aqui companheiros da Costa Rica, da Colômbia, do Equador, que, sem dúvida, vão manifestar toda a sua experiência para poder aprender aqui, escolher as melhores práticas e ver, de acordo com o processo político-histórico, quais são as melhores práticas regulatórias. Sem dúvida, eu acho que este seminário serve como mais um passo para a experiência dessa rede que nós estamos formando para a região, porque, sem dúvida, é necessário empenhar maiores esforços para poder retomar este crescimento. E, para terminar, eu quero propor a todos que o desafio de que continuemos trabalhando nesta mesma dinâmica como começamos já há muitos anos e os esforços que estamos planteando hoje na cidade de Brasília, sem dúvida, precisamos levá-los a outros países, e, com o apoio das diferentes agências internacionais, com os diferentes especialistas que estão aqui conosco, hoje neste seminário, vamos posicionar esta agenda que pronto vai dar resultados na região. e, em breve, dará os estados na região. Eu agradeço pelo convite em nome de toda a República do México e, ao mesmo tempo, de todos os que estamos participando neste seminário, mas, ao mesmo tempo, queremos reconhecer estes esforços que hoje a Casa Civil do Brasil está implementando em benefício da competitividade deste país. Muito obrigada. Muito obrigada, Alfonso. Eu não poderia encerrar os trabalhos desta mesa de abertura sem fazer referência especial a dois fatos importantes, um deles já também mencionado aqui pelo doutor José Luiz, pelo embaixador Alan Sharpton, que é a iniciativa que, a partir de uma ação conjunta dos países latino-americanos e caribenhos, vem tomando corpo a cada dia, que é, precisamente, a criação da rede latino-americana de melhora regulatória e competitividade, cuja institucionalidade nós estamos buscando viabilizar por meio da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Tivemos, inclusive, ontem, uma reunião de trabalho muito proveitosa, discutindo o termo de referência a ser encaminhado oficialmente à CELAC, com o objetivo de formalizar a existência dessa instância no âmbito da CELAC. Mas trata-se de uma iniciativa que visa, precisamente, estabelecer mecanismos, formas de troca de experiência e que, certamente, contribuirão enormemente para que todos os objetivos aqui mencionados sejam atingidos e que se possa, efetivamente, construir um espaço institucional de diálogo, de troca de informações e experiências, que valorize as experiências de cada país no seu contexto e permita aos demais países recolher dessas experiências aquilo que seja útil para a sua própria experiência. E uma outra questão fundamental que eu gostaria de destacar diz, precisamente, se relaciona, precisamente, com o fato de que, com base, inclusive, nesse processo histórico que vem se desenvolvendo no nosso país, a partir da criação das agências reguladoras, na segunda metade da década de 90, e no âmbito do governo federal, especificamente, a partir de 1997, que é o fortalecimento mesmo dessas instituições no sentido de concretizarem as suas finalidades essenciais de forma ampla. Essa tem sido uma trajetória praticamente inevitável, mas que depende, sobretudo, da forma como os governos veem o papel das agências reguladoras e materializam, apoiam a materialização deste papel. Nesta semana, a revista Isto É Dinheiro, uma das nossas revistas de circulação nacional, publicou uma interessante reportagem a respeito de um dos aspectos da atuação das agências reguladoras, que deve ser destacado, neste momento, pela forma como essa função integra o conjunto de tarefas, de competências das agências de regulação, e que não pode ser, de forma alguma, ignorado em função da sua essencialidade, que é, precisamente, a capacidade de enforcement. O quanto podem as agências reguladoras, dotadas de capacidades técnicas, de quadros técnicos qualificados, de corpos diretivos comprometidos com essa tarefa, assegurar que a regulação não seja apenas papel sujo de tinta, que ela seja efetivamente implementada, além, é claro, de refletir os interesses do conjunto da sociedade, não apenas dos setores regulados. A atuação no Brasil, no período recente, de diferentes agências em setores, tanto de regulação econômica quanto de regulação social, mostra que nós estamos avançando nessa direção. A reportagem, inclusive, salienta a atuação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, da Agência Nacional de Telecomunicações, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Nacional do Cinema, da Agência Nacional de Aviação Civil, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujas ações recentes têm se orientado, inclusive, e precisamente, no sentido da proteção do direito do consumidor, dos direitos dos usuários, dos direitos da sociedade, e que respondem, precisamente, a uma das reclamações mais críticas de um sistema regulatório eficiente, que é a busca do equilíbrio, no que se refere não apenas à provisão de um ambiente de negócios estável, seguro, que garanta a previsibilidade e a própria atratividade aos investimentos privados, mas que também a atuação dos atores nesses mercados se dê conforme as necessidades do conjunto da sociedade, não visando apenas e tão somente a busca do resultado, a busca do lucro e dos seus interesses imediatos. Não. Nós precisamos ver a regulação no Brasil, como vemos no mundo, como o resultado de um conjunto de funções que são exercidas de maneira a satisfação do interesse coletivo. E é por isso que as agências reguladoras se justificam enquanto instituições dotadas de um grau diferenciado de autonomia. E as experiências internacionais mostram que nós precisamos realmente buscar meios de concretizar esses princípios, de concretizar essa atuação, e o Brasil tem buscado, ao longo dos últimos 15 anos, caminhar nessa direção, fortalecendo as suas instituições reguladoras e, sobretudo, provendo-as de meios para que possam exercer o conjunto das suas funções. Acho que essa é uma lição, enfim, que a experiência brasileira pode transmitir de imediato aos nossos países, irmãos latino-americanos e caribenhos, e aprender também com eles como enfrentar os desafios no contexto dos países em desenvolvimento, em sociedades ainda com elevado grau de exclusão, às vezes com baixo grau de participação social, e como fortalecer, precisamente, também, a atuação da sociedade nos processos regulatórios. A análise de impacto regulatório, como bem mencionado aqui pelo embaixador, é um instrumento que nós temos buscado introduzir no Brasil, temos hoje a parceria de diversas agências reguladoras, inclusive agências reguladoras estaduais, que já começam a buscar as técnicas de implementação da análise de impacto regulatório, e temos convicção de que este evento permitirá avançarmos ainda mais nesse caminho. Portanto, mais uma vez, em nome desta subchefia, subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, coordenação do programa de fortalecimento da capacidade adicional para gestão e regulação da ministra Gleici Hoffmann, muito bom dia a todos, boas-vindas e um ótimo seminário. Você assistiu a reapresentação do segundo seminário latino-americano e caribenho sobre experiências exitosas em regulação. O evento contou com a participação de representantes do México, Colômbia, Costa Rica e Equador. O objetivo do seminário foi o de promover o intercâmbio de experiências e também parcerias com organismos internacionais em busca de melhoria da qualidade da regulação no Brasil. O trabalho é feito pelas agências reguladoras que fiscalizam as atividades de determinado setor da economia de um país, como, por exemplo, energia, telecomunicações, recursos hídricos, entre outros. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.